bora galera a galerinha que assiste meus vídeos galerinha no meu coração porque ele sentou mais uma vez galera tô pegado aqui galera no piso zinho aqui ó sozinho sozinho deus e vocês que dá um apoio a gente aí viu que é para isso nós estamos aqui é para compartilhar e tá junto aí nossa na vida já gastei dois sacos aqui galera tô preparando outro aqui falta botar mais uma pedra aquela terra que eu mostrei lá pra vocês trazendo ela eu boto quatro carros dela cenária normal eu boto três carro um saco de cimento eu boto três carrinho de mão um saco de cimento e dois de pedra como essa área tem muita pedra aí é como se quatro carro já tivesse um um de pedra digamos que aqui tem três de areia aí eu boto quatro dela que ela já tem muita pedra e boto mais um de pedra para interar que no caso eu tô contando que que seja dois de pedra e três de área e um saco de cimento aí tô fazendo aí depois que eu faço galera eu passo uma faça uma gororoba e puxo com rodo não precisa dar o brilho é só para ficar assim ó e aí ó só para ficar assim ó e bom de varrer entendeu e é piso de oficina ela faz assim meio aqui já puxei dois saco aqui ó essa banda aqui foi três saco aqui ó eu já puxei dois falta esse restinho quando eu fiz esse traço aqui vai sobrar que que faz eu já coloco começa a colocar ali ó e do lado do diczinho aqui já tá uma linha ó e do baldame até o outro baldame eu já tô sabendo essa linha que já tá na altura daqui eu botei estou no joguei outra linha para outro baldame que a distância que eu vou alcançar a régua e aí que que eu gosto de fazer galera ó aqui é o a e aqui na lateral do baldame né aqui tá o tijolo deitado aqui ficou essa quina para mim não vim com piso eu não gosto de fazer mais alto aqui eu gosto de vir passar só um centímetro aqui por cima só que quando eu vou passar um centímetro aqui por cima as pedrinhas fica brigando o que que eu faço eu quebra e eu quebre esse cantinho no caso só um cantinho desse tijolo aqui ó como se esse tijolo tivesse assim ó eu quero só o cantinho aqui dela então o piso vai chegar aqui vai ficar bem aqui ó e eu gosto de fazer quatro centímetros cinco centímetros para onde entra carro eu gosto de fazer assim nunca tive problema não é que eu quebrei todinho é dó aqui aqui falta quebrar quando eu for continuar eu vou quebrando aqui ó só esse furo só um furo aqui da lateral é isso aí galera mais um vídeozinho aí pra galera show de bola olha aí a água vinha aqui eu trago nele a terra como vocês viram eu trouxe nele ontem de tarde lá daquele alto lá galera comentou gostei muito tem duas carradas aqui galera já tá se acabando depois eu vou buscar mais e vou fazer mais vídeo pra galera aí show de bola galera valeu galera um abração fiquem todos com deus agradeço muito pelos comentários tamo junto